Canal brega exclusivo Pensou que era escondido, mas o amarelinho viu Olha esse babado que o amarelinho postou Ela expôs que levou Gaia, mas depois pro boy voltou Ela expôs que levou Gaia, mas depois pro boy voltou A fofoca começou, a fofoca começou Vou pegar minha pipoca que ela se pronunciou A fofoca começou, a fofoca começou Vou pegar minha pipoca que ele se pronunciou Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Olha a fofoca que acabou de sair Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Olha a fofoca que acabou de sair Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Olha a fofoca que acabou de sair Ninguém vai dormir, ninguém vai dormir Olha a fofoca que acabou de sair Fofoca aqui, fofoca lá Eu vou curtir, compartilhar Ai, eu amo fofoca E é mais uma do John Jones Não tem jeito